E aí galera, estamos de volta! Boa tarde a todos! Gente, o primeiro vídeo agora na parte da tarde é esse circulador da marca Arno. Bom, não tem nem o que muito de falar daqui desse ventilador, desse circulador. O cliente já chegou dizendo que já mexeu nesse motor. Ele já desmontou, já achou o defeito, enfim. Mas pra mim não muda nada. Meu preço é esse que eu vou passar pro cliente, dependendo de ter mexido ou não. É o mancal traseiro que tá com folga da bucha. Diferente daquele outro motor, esse não troca a bucha, tem que trocar o mancal inteiro. Vou tirar aqui a frente pra vocês verem. Não sei se vai dar pra vocês perceberem aqui, quer ver? Pra cima e pra baixo, tá vendo? Só que é na parte de trás. Então o que eu vou ter que fazer? Tirar esta hélice, depois sacar o motor que ele sai pra frente e desmontá-lo. Ok, galera? Então, já volto aí. Bom, galera, aí ó. Tirei o motor fora, que é daqui, ó. São quatro parafusos. Um, dois, três, quatro. Esse chicote, ele vem aqui por dentro. O que eu vou fazer agora? Vou soltar o chicote aqui da chave. Tem que marcar essa posição dos fios, das cores. E aí, depois, abrir esse motor aqui. Ok? Então, o que eu vou fazer logo de início? Vou marcar aqui, ó. Preto. Azul. E branco. E vou tirar fora aqui. Pronto. Vou tirar o circulador daqui. Vamos ficar somente com o motor. Aqui está ele, ó. Então, vamos tirar essa capa aqui agora. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. O cliente falou que a folga era atrás. Então, vamos soltar esse chicote daqui. Para certificar que realmente era atrás. Gente, ele não está só com a folga atrás, não. Na frente tem uma folguinha também. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos soltar o talo aqui do mancal. Abrir esse de mancal. Alguns parafusos, às vezes, desse tipo de mancal aqui, de material, ele chega a travar aqui. A parafusadeira dificilmente solta. A gente tem que fazer a força manualmente. Aí, eu apoio ele aqui em cima, na beirada do balcão. Viu? Soltou um. Soltou o outro. Soltou o terceiro. O quarto está um pouco duro. Então, o que a gente faz? Alicate de pressão. Firma aqui na cabeça do parafuso. Ó. Já soltou. Então, a gente faz o restante com a parafusadeira. Isso porque esse motor nunca foi aberto, desmontado. Geralmente, ele chega aqui. Dependendo do tempo de uso, ele chega a cravar aqui. Ele trava. Isso acontece muito. Muito, muito, muito. Bom, vamos ver o que é só a parte da frente ou de trás também, que está com folga. Ó, a parte da frente também está com uma folguinha, ó. Isso aqui, com o tempo, ela vai trazer problema para esse cliente. A gente vai ter que trocar os dois. E a parte de trás. É esta daqui. Olha a folga dele. Ó. Chega. Está sambando. Vamos trocar isso. Seria interessante trocar os dois, né? Vamos ver se um pouquinho de óleo pode resolver. Gente, eu estou aqui trabalhando, só que está muito calor. Aqui na minha loja, o que mais tem para me refrescar é o ventilador. Minhas invenções. Aqui no meu balcão tem um ventiladorzinho aqui. Vou mostrar para vocês. Olha só que bacana. Está vendo? Eu coloquei aqui um time, um potenciômetro, ó. Você desliga ele. E aqui você liga, ó. Ele é bem forte. Olha o motor dele, como é que é. E vocês sabem de que é esse motor? É de uma bomba d'água, de uma máquina de lavar antiga. E como eu falei para vocês, eu ganho muita sucada aqui na minha loja. Ganho muito, muito, muito. Isso estava jogado aí no chão, guardado algum canto há muito tempo. Muito tempo mesmo. E essa hélice aqui de alumínio, ela é de uma ventoinha de, se eu não estiver enganado, é de um balcão de frio. Aquela refresca lá a parte do compressor do motor, o negócio assim. Aí eu fui, adaptei, ele deu certo. Ficou bacana para caramba. E quando eu não estou aqui no meu balcão, estou naquele outro balcão ali, ó. Fazendo mexer, outras coisas. Eu uso aquele ventilador dali, ó. Aquele motor ali é de um ar-condicionado industrial. É da ventoinha. Aí eu levei no amigo meu que mexe com o motor. Eu falei, se dava para dele eu fazer um ventilador. Ele falou que poderia montar assim. Beleza, eu trouxe para a minha loja. E adaptei aquela hélice ali. Ela é só de duas pães. Mas é muito bom. Vou ligar para vocês verem. Eu ligo aqui, ó. Olha, e venta bastante. E é bem, bem, bem silencioso. Bem silencioso. Muito bom. Então, gente, vamos continuar aqui o trabalho. Já volto aí com vocês. Aí, galera. Consegui estimancar o traseiro aqui, ó. Do próprio Arno. Cabucha Nova Zero. Então, vamos montar este motor. Este aqui é a parte de trás. Ele funciona assim. Desse jeito aqui, ó. E esse aqui é a parte da frente. Assim. Desse jeito aqui, ó. Está vendo, ó. Agora a gente vai fechar este motor. Vou só limpar aqui esta mesa, porque caiu o óleo aqui. E aí, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Galera, ficou muito, muito bom Justinho, sem folga nenhuma Sem folga nenhuma Vou dar uma arrumada aqui nessa mesa Porque agora eu vou montar o motor Bom Só vou fazer um teste aqui Dessas fiações aqui Para ver se está tudo ok Deixa eu pegar só um fio de energia aqui para fazer o teste Qual que está mais próximo a minha aqui Veja, eu tenho muito chicote, muita tomada, cabo de energia Olha Está vendo Ela deixa aqui pendurada Porque toda hora aparece serviço Só para a gente trocar cabo de energia A gente acaba fazendo isso Então achei um aqui, olha Eu vou soltar aqui de onde ele está vindo Esse não Achei aqui Pronto Aí o que a gente vai fazer Pode falar, Zé Mas eu te falei sobre a estufa, não já? Não Bom, galera, aqui, olha Vamos fazer aqui Testar as três velocidades Ó Funcionou Funcionou Perfeitamente Soltamos ali a tomada Isso aqui vai ficar De volta para lá E vamos montar agora o motor no circulador A capa dele Que é esta daqui Não tem segredo nenhum Ou mistério Nem posição Ela vai entrar assim Galera, às vezes eu fico gravando aqui Vocês percebem Toda hora eu rodo para lá Toda hora passa a gente Para querer conversar Aí quando vê que eu estou gravando o vídeo Não falam nada Só passam Aí vai ficar fazendo sinal Daqui a pouco eu volto aí Agora é o meu vizinho Da loja aqui do lado Que estava aqui Pedindo a opinião de um aparelho Que ele quer comprar E eu sempre compro para ele aqui na internet Aqui Bom Motor montado Vamos passar ele agora Para o circulador Esse aqui Ó Tem que ficar aqui gente Tem que ter espaço Para botar para vocês verem Passar isso para lá Isso para cá Isso para cá Isso aqui para cá Gente Gente Estou falando com vocês Meu telefone aqui está recebendo Um monte de notificação Com certeza Com certeza deve ser o whatsapp Só que eu não posso falar com ninguém Agora Eu tenho que passar Eu tenho que passar Esse capacitor aqui para trás E ele vai ficar preso aqui ó Bem aqui E vai ficar assim ó Nessa posição Nessa posição Agora eu vou prender Agora eu vou prender esse motor ali Parafusá-lo Gente Encaixar o chicote No lugar dele De volta né E vamos passar aqui agora A conexão Do cabo LED E é Vamos lá Preto, azul E vermelho Preto, azul e branco Gente Vermelho não Vermelho é o de energia Preto Azul E branco Vermelho é a linha Retorno Show de bola A gente desce aqui ó Assim É Só que não está ficando aqui Porque está sem pressão Não tem problema nenhum A gente bota todo mundo aqui 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 A gente passa aqui Isso Show Beleza Então vamos testar agora aqui Com a tomada do Circulador Show de bola Vamos botar a hélice de volta Que é esta daqui Sempre na mesma posição que saiu Chaveta para cima Encaixou Porca à esquerda Chave canhão 8 Vamos ligar novamente Beleza Vamos montar agora aqui O ventilador A capa do circulador Não estou gostando Desse fio aqui Vou botar aqui Sabe o que? Uma presilha nele A carne nem precisou Esta capa aqui Agora Bom pessoal Aqui está Circulador Arno Reparado Funcionando 100% Perfeitamente Estou tirando aqui O excesso da poeira Que o cliente Traz para cá Não limpa Acaba sobrando Para eu Ó Ligar para vocês verem Velocidade Velocidade Que é mais forte A 2 Que é média E a 3 Que é baixa Bom galera Mais um trabalho Realizado com sucesso Somente aqui Na JR Serviço E Chaveiro Para aqueles que não Se inscreveram No nosso canal Se inscreve aí Para ajudar Tá gente Curte os vídeos Compartilhe com os amigos E comentem Ok Lembrando a vocês Mais uma vez Que estamos também No Instagram E no Facebook O mesmo nome JR Serviço E Chaveiro Ok Forte abraço A todos Gratidão Mais uma vez E Viva o Rock Até a próxima